Bom dia, meus amores! Gente, hoje eu vou fazer uma umectação nesse cabelo e vou matizar também porque, como vocês sabem, né? Eu cortei, tá curtinho como vocês podem ver, ó Olha! Tá curtinho? Eu cortei, tirei toda a parte lisa não, ainda tem umas pontinhas, mas é bem pouco Olha! Que ele não tem mais progressiva só essas pontinhas aqui são pouquinhas também Né? Então, agora eu tô cuidando dele cacheado que, como eu já falei no outro vídeo pra vocês eu quero que ele cresça, porém cacheado Agora as luzes não dá, né, gente? Devido aos brancos, que não são poucos eu vou continuar fazendo as luzes e a raiz tá enorme, assim, como vocês podem ver porque, eita! Pra quem assistiu o vídeo anterior a esse eu tô gravidinha gravidíssima vou mostrar aqui pra vocês deixa eu pegar aqui, peraí Olha! Ó, ó! Tá mexendo aqui Então, eu não posso, né? Fazer nada no cabelo agora Assim que o nome é Richard, tá? Pra quem ainda não sabe é o menino Richard Assim que ele nascer eu vou retocar essas luzes Mas enquanto isso não acontece eu tô tratando Aí hoje, como eu disse eu vou mectar E o que eu vou usar hoje eu vou usar o óleo de rícino Ó, acho que tá dando pra vocês verem E é baratinho, gente Eu paguei no meu acho que três e pouquinho Não tá aqui o preço Mas, vocês sabem é baratinho vocês encontram em qualquer farmácia Óleo de rícino Vou usar essa máscara aqui, ó Minha Banho de Verniz da Capelim Ó E vou estar usando Né? Já que a gente vai omectar vai repor os óleos Eita, cabelo! Aqui dentro tem óleo de coco O copra Ó Só que como naquele vidro fica muito ruim de tirar Eu usei que tô exando esse recipiente aqui que é de um creme da natura Que aí eu posso usar o é que fala Não sei, gente Fica mais fácil Aí o meu eu tive que aquecer no micro-ondas porque ele tava em estado sólido porque tá frio, né? Então é isso Só que aí o que eu vou fazer? primeiro antes aqui dentro desse TAPOWER tem um litro de água 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 mesmo ó que é o que eu vou usar com AVG pra poder matizar A minha é essa aqui Não sei se dá pra vocês verem Tá vendo? Ela custou R$3,30 Bem baratinho Ela é de 1% Isso 1% E dela nesse 1 litro de água eu vou colocar 4 gotinhas Olha somente 4 1% 1% 2% 3% 4% Aí eu vou mostrar aqui pra vocês Vou mexer com a mão mesmo aqui assim Deixa eu pegar aqui Vai dar pra vocês verem Ó Então ela ficou nessa tonalidade aqui As 4 gotinhas Agora Ai gente Desculpa minha mão ficar na frente mas é que como vocês já sabem eu tô gravando pelo celular e fica tão ruim de manejar Aí essa água aqui agora eu vou lá no banheiro Só vou abaixar assim a cabeça Vou jogar ela no cabelo todo E no espelho de lá eu vou ficar olhando o tom que eu quero Certo? Não põe mais 4 gotinhas pra quem tem o cabelo claro gente Isso não vai ficar roxo Então bora lá Já volto Prontinho Olha Tá vendo? Não sei se vai dar pra vocês verem aqui Deixa eu ver se eu pego um ângulo mas acho que dá pra ver já melhorou bem né O amarelo Então como eu falei pra vocês eu já tava de cabelo lavado Aí eu fiz essa misturinha com a água e a VG em 1 litro 4 gotinhas Voltando a repetir porque nessa gravidez gente minha cabeça tá assim e eu esqueço tudo Eu acabo de fazer ou falar e eu esqueço Então foi isso Aí agora eu vou colocar aqui ó os óleos que eu vou usar porque tem um pouquinho acho que vai dar pra vocês verem e provavelmente eu vou estar usando todo esse restinho Então aqui agora eu vou colocar aproximadamente uma colher de sopa de óleo de coco ó Isso E a mesma quantidade do óleo de rícino No olho eu vou pôr mas é porque eu já sei mais ou menos a quantidade que dá uma colher tá gente Isso Pronto Aí agora eu vou misturar tudo aqui e vou usar um pé inteiro pra fazer isso Eu esqueci de pegar o meu pincel Bom eu vou misturar tudo aqui e vou aplicar nos cabelos mexe a mexe nem tão mexe a mexe porque como ele tá curtinho não não tem tanta necessidade de prender que dá pra eu passar tranquilamente e ver Então eu vou começar aqui atrás ó iluvando já né aplicando e iluvando E como eu vou tá usando a touca térmica gente Porque se vocês usarem a touca térmica eu não tenho necessidade de ficar iluvando muito tempo mas sem o uso da touca térmica tem que luvar bastante pra penetrar bem o creme e os óleos tá então é isso então é isso eu vou aplicar eu vou aplicar nele todinho aqui essa misturinha vou colocar a touca térmica eu vou ficar 15 minutos com ela e depois que eu enxago o ar eu mostro pra vocês como ficou porque ele tá bem áspero e a VG também dá uma ressecada então toda vez que eu vou matizar com ela eu gosto de fazer isso usar o óleo de rícino o óleo de coco pra quebrar um pouco do ressecamento que a VG deixa e também vou finalizar vocês vão ver ele depois de enxaguado com enxadinho molhado e depois com escovado que tá frio e eu grávida não vou ficar de cabelo molhado correr o risco de ficar gripada até porque no outro vídeo também eu falei pra vocês eu já tô quase ganhando mas quando eu gravei o outro vídeo eu tava de 35 semanas hoje eu estou de 36 entrando aí no nono mês então em qualquer hora o Richard nasce e não quero tá doente né gente então é isso vou fazer tudo que eu disse e volto com o cabelo finalizado depois mentira não é finalizado tá vendo falando pra vocês que a minha mente tá volto com ele enxaguado que aí vai dar pra vocês ver certinho os cachinhos e só depois disso eu volto com ele escovado beijinho até já bom meus amores então olha eu enxaguei tá e fica bem macio gente ele tá molhado aqui quer dizer ele tá úmido a cor não tá dando pra vocês ver muito bem que tá molhado né mas como eu falei pra vocês tá frio eu não posso ficar com o cabelo molhado assim devido né minhas condições vamos mostrar minha barriga pra vocês meu bebê então eu vou escovar agora esse cabelo aqui e depois eu deixo pra vocês o finalzinho aí com o cabelo finalizado na escova eu não tava gente mais usando nem fazendo não fazendo escova mais no cabelo mas como está frio e a qualquer momento eu posso ir dar a luz ao Richard eu não vou ficar com o cabelo molhado certo mas eu volto e deixo pra vocês aqui se eu não conseguir gravar eu deixo fotos no final do vídeo então é isso façam esse tratamento aí que vocês vão adorar o resultado eu ao menos amo e não se esqueçam pra quem não é inscrito no canal se inscrevam cliquem em gostei pra me ajudar a gente a divulgar o canal porque ficou muito tempo parado né então eu dei uma estacionada aí vamos crescer gente esse canal aí me ajudem aí cliquem em gostei compartilham o vídeo e um beijo até o próximo vídeo se não der pra eu vir gravar o finalzinho com cabelo escovado tá bom beijo 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 adoro vocês